E olha, uma semana depois do massacre, em uma escola estadual de Suzano, que chocou o Brasil e o mundo, agentes públicos da região começam a se movimentar para aumentar a segurança nos ambientes escolares. Em Birigui, até um projeto de lei foi criado. Um crime que ficou marcado na história do país. Depois de uma semana do massacre em uma escola estadual de Suzano, na Grande São Paulo, em que dois atiradores mataram cinco alunos e duas funcionárias, pais e alunos do Brasil e do mundo entraram em choque. Segundo informações da polícia, Guilherme Taússi Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, teriam organizado todo o crime. A dupla primeiro parou em um estabelecimento a poucos metros da escola e atirou no tio de Guilherme. Pouco tempo depois, eles estacionaram este carro branco em frente ao colégio, entraram no local e foi aí que o pesadelo de alunos e funcionários começou. Foi na hora do intervalo, nós estávamos servindo a merenda para as crianças e aí foi aquela coisa horrível, porque nós achávamos que fosse bombinha. E não era, as crianças começaram a correr pelo pátio afora. Depois da tragédia, alunos, professores e toda a comunidade escolar ainda buscam respostas para tudo o que aconteceu. Tentando tranquilizar a todos, a Secretaria da Educação do Estado afirmou que vai rever os procedimentos de segurança nas 5.300 escolas da rede. Até um projeto já estaria em andamento para reforçar a segurança das escolas mais vulneráveis do Estado. Por toda a parte, o atentado levantou questionamentos de agentes públicos. Em Birigui, no Noroeste Paulista, até um projeto de lei foi criado para aumentar a segurança nos ambientes escolares. Foi quando surgiu a ideia de fazer o projeto que vai ser, que em breve deve ser votado, apreciado pelos vereadores, que é o projeto de lei número 38, que estabelece normas gerais, né? Um projeto mais completo para que a segurança nas escolas seja algo mais eficiente. Para os pais dos alunos matriculados na rede municipal da cidade, a iniciativa é necessária, já que a segurança no ambiente escolar fica a desejar. É importante, né? Porque a criançada, igual aqui, não tem uma segurança, não tem nada, só fica as moças aí no portão. Quanto mais segurança, melhor. A gente não sabe quem entra, quem sai da escola. Se tem uma polícia perto, para nós é importante.